Nesse vídeo eu vou falar sobre o que significa sonhar com um ex-namorado. Um ponto importante a entender quando nós vamos analisar o sonho, a simbologia. Nós devemos entender que namorar e desejar tem o mesmo sentido. Não existe uma maneira de mostrar algo que a gente muito deseja, fica desejando a tempo, a não ser mostrar que está namorando. Então o sonho vai mostrar que está namorando para dizer, está projetando, está desejando realizar algo. Quando sonhamos com um ex-namorado, então outro ponto importante a ser analisado é se realmente você que está sonhando tem um ex-namorado. E para existir a lógica, no sonho tem que realmente ser o ex-namorado que surge no sonho. Então com a lógica nós devemos entender que realmente a mensagem é sobre o ex. Uma possibilidade dele surgir novamente na nossa vida e depois nós devemos analisar o contexto do sonho para saber se a volta do ex-namorado é importante para nós ou ela pode atrapalhar a nossa felicidade. Se a pessoa que está sonhando não tem um ex-namorado, então deve imediatamente analisar que é simbólico, é um projeto. Nesse momento entenda que é algo que você muito desejou, algo que você projetou lá no passado, um ex-projeto. Às vezes você tinha esse projeto muito, que queria muito realizar, mas depois por outras circunstâncias deixou de lado. Ele se tornou um ex-projeto, um ex-namorado. E o sonho pode sim, nossa alma ela é inteligente, ela pode mostrar que aquele projeto poderá vir à tona e nós poderíamos se realizar com aquele projeto ou então aquele projeto poderá vir à tona e não ser bom para nós no futuro. Então o sonho vai mostrar um ex-namorado quando surgem as dificuldades depois do encontro com esse ex-namorado. Então nós devemos entender que o sonho está orientando aquilo que eu projetei no passado e que agora está surgindo de novo, não vale a pena investir. Portanto não tem dificuldade nós entendermos um sonho a partir do momento que nós temos esses dois pontos. E claro, para ser realmente sobre o ex-namorado, no sonho tem que ser o ex-namorado que surge. E se nós não temos um ex-namorado do passado, então ele simboliza um projeto, algo que a gente muito desejou no passado. Então a imagem de um ex-namorado ela é simbólica. Eu vou citar alguns exemplos de sonho com um ex-namorado para se tornar mais fácil ainda a pessoa analisar no momento em que sonhar com um ex-namorado. O primeiro exemplo é, você sonha que o ex-namorado morreu. Não importa o que aconteceu na cena do sonho, porque você vai vivenciar uma cena e depois você vai saber que ele está morto. Então a mensagem é, não vale a pena investir. Simples assim. Para você ele morreu. O segundo exemplo é, no sonho vai surgir uma cena em que você encontra o ex-namorado. Você pode ficar com ele, ser feliz com ele. Tudo isso pode acontecer no sonho. Mas no final do sonho, você não está feliz. Isso também é um alerta. Que você poderá voltar com ele. Existe a possibilidade de você reencontrar o ex. voltar para ele, ser feliz por um tempo. Mas depois os problemas vão surgir. A confiança deixou de existir. Então é um alerta para a pessoa não se envolver com o ex, que a felicidade ao lado dele é passageira. E agora eu vou só pedir um minutinho do seu tempo para fazer o convite. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Para você, não custa nada. Só alguns segundos, mas para o canal faz uma grande diferença. Obrigado.